Eu não sou cachorro não Pra viver tão humilhado Eu não sou cachorro não Para ser tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama, quem te adora Tu só sabes maltratar-me E por isso eu vou embora A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tampouco ser amado Tu devias compreender Que por ti tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza um grande amor Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tampouco ser amado Tu devias compreender Tu devias compreender Que por ti tenho paixão Pelo nosso amor Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo amor de Deus Amigo Amigo Por favor Por favor Por favor Leve esta carta E entregue a carne grata E diga como estou Com os olhos rasos d'água E o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo 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 Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Amigo Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo 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 Se esta cartinha falasse Para dizer a carne grata Com estável coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Amigo É bom ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Amigo 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 Se esta cartinha falasse Pra dizer a minha lirada Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Eu vou ficar aqui chorando Onde andara você? Como eu gostaria, meu benzinho, que te deu Onde andara você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Onde andara você? Onde andara você? Como eu gostaria, meu benzinho, que te deu Onde andara você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você Estou sofrendo tanto por você Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Onde andara você? Como eu gostaria, meu benzinho, que te deu Tu, 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 qual é que só vive a me olhar? E eu aqui de pé, sem coragem de falar Será que você não tem dó de mim? Seja lá o que Deus quiser Eu só quero teu amor Não dá para esperar Estou louco por você Eu só quero te amar Meu amor é pra valer Se você me aceitar Uma coisa vou dizer Eu vou sempre te amar Nunca mais te esquecer Vem me amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu já tô Tu, 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 qual é que só vive a me olhar? E eu aqui de pé, sem coragem de falar Será que você me quer Diga logo, por favor Seja lá o que Deus quiser Eu só quero teu amor Não dá para esperar Estou louco por você Eu só quero te amar Meu amor é pra valer Se você me aceitar Uma coisa vou dizer Eu vou sempre te amar Nunca mais te esquecer Vem me amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu já vou, vem me amar Eu já estou indo, amor Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater Vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te soprar Lembrar de mim E saber que ainda existo Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Estou sozinho reclamando sua ausência E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te tocar Lembrar de mim E saber que ainda existo E saber que ainda existo O que é que ainda existo E o amor vai fazer você voltar Quanto pensar nela, já não consigo mais viver feliz Estou doente, perdendo a coragem A minha vida está por um tris Posso morrer de um momento pro outro E a saudade acabando comigo Vou caminhando entre a vida e a morte E ela não sabe que corro o perigo Ah, se eu pudesse fazer Voltar os tempos de outrora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Ah, se eu pudesse fazer Voltar os tempos de outrora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Felicidade é coisa passageira Que todos sentem por alguns momentos Fica com a gente e depois vai embora Deixando só marcas de sofrimento E as lembranças das horas felizes Me acompanham por onde estiver Ficou gravado no meu pensamento A imagem daquela mulher Ficou gravado no meu pensamento Ficou gravado no meu pensamento Ficou gravado no meu pensamento Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Ah, se eu pudesse fazer Voltar os tempos de outrora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Ah, se eu pudesse fazer Voltar os tempos de outrora Eu vou renunciar Não quero mais amar Não quero mais você comigo Lhe dei todo amor Você de mim zombou Você foi meu castigo Meu coração lhe dei Jamais eu esperei Em ser traído agora Eu sinto a dor maior Vivendo triste só O meu coração chora Eu sinto a dor maior Vivendo triste só O meu coração chora Você não presta meu amor Você não presta meu amor Você me fez chorar Você me fez sofrer Nosso amor se acabou Você não presta meu amor Você não presta meu amor Você me fez chorar Você me fez sofrer Nosso amor se acabou Meu coração lhe dei Você não presta meu amor Você me fez sofrer Nosso amor se acabou Você não presta meu amor Você não presta meu amor Você me fez chorar Você me fez sofrer Nosso amor se acabou Você não presta meu amor Você não presta meu amor Você me fez chorar Você me fez sofrer Nosso amor se acabou Você me fez sofrer Sorria, meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria, meu bem Sorria Você hoje chora Por alguém Que nunca me amou Sorria 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 Eu sempre lhe dizia Que ri por último Ri melhor Chorar Pra que Chorar Você deve sorrir Que outro dia Será bem melhor Querida, o seu erro você vai pagar Entenda, que eu não posso mais te aconselhar Confesso, que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria, assim como estou Sempre sorria, sempre sorria, assim meu amor Sorria, meu bem, sorria Da infelicidade que você procurou Sorria, meu bem, sorria Você hoje chora, por alguém que nunca me amou Sorria, meu bem, sorria Eu sempre lhe dizia, que ele por último ri melhor Chorar, pra quê? Chorar Você deve sorrir, que outro dia será bem melhor Querida, o seu erro você vai pagar Entenda, que eu não posso mais te aconselhar Confesso, que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria, assim como estou Sempre sorria, sempre sorria, assim meu amor Sempre sorria, sempre sorria, assim meu amor Sempre sorria, sempre sorria, assim como estou Sempre sorria, sempre sorria, sempre sorria, sempre sorria, sempre sorria, sempre sorria, sempre que eu sinto teu olhar cruzar com o meu Sinto vontade de dizer que ainda sou teu Digo a todos os amigos que esqueci Nego, pois eu tenho vergonha de falar Leio aquelas tuas cartas de amor E agora só falam para mim de uma grande dor Olha, até sinto vontade de chorar Covarde eu sei que sou, não vou negar Ontem à tarde eu tentava recordar Dos passeios pelo parque, nossas praias, nosso mar Sinto falta dos carinhos, não suporto a solidão Como pode suportar esse meu pobre coração Sim, eu sei que sou covarde Mas eu te amo e sinto até vontade de chorar Sempre que eu sinto teu olhar cruzar com o meu Sinto vontade de dizer que ainda sou teu Digo a todos os amigos que esqueci Nego, pois eu tenho vergonha de falar Leio aquelas tuas cartas de amor Que agora só falam para mim de uma grande dor Olha, até sinto vontade de chorar Covarde eu sei que sou, não vou negar Ontem à tarde eu tentava recordar Dos passeios pelo parque, nossas praias, nosso mar Sinto falta dos carinhos, não suporto a solidão Como pode suportar esse meu pobre coração Vieram me contar e até jurar Que é de outro que tu gostas Fendi que não liguei, mas quase Meu amor cai de costas Me diga que é mentira Tudo isso que eu ouvi Naquele instante Só Deus sabe Quanto eu sofri Mentira, 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 mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gosta de mim Meu amor Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz Vieram me contar e até jurar Que é de outro que tu gostas Fendi que não liguei, mas quase Meu amor cai de costas Me digas Me digas que é mentira Isso que eu ouvi Naquele instante Só Deus sabe Quanto eu sofri Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gosta de mim Meu amor Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz Mentira, 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 mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gostas de mim Meu amor Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gostas de mim Meu amor Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira Eu sei que é mentira Você vai ser feliz